O que é isso? Eu tenho um copacuzé! Ele tá me caralho de sangue, louco! Ele tá assim! Meu irmão não passa o bruxo da balança! Ele tem um copacuzé, meu irmão! Levanta o cara, Deus! Levanta o cara! Vamos, velho! Segura o homem! Levanta a calça do cara, meu irmão! É, mensalha, meu irmão! Mensalha, meu irmão! Cadê? Cadê? Cadê o homem, meu irmão? Cadê o homem, meu irmão? Cadê? 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 Eu vou ver melhor essa hora! É aqui! Não fez com o meu irmão! Cadê? Cadê? eu tô desculpando da boca eu quero não ver vai curtir essas números eu quero ver eu quero ver E, rapaz, rapaz! Rai, rapaz, 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 rapaz! O que é, rapaz, rapaz! Obrigado, rapaz! Se vou bem de tadass, ó! Se eu vi, ó, bem! Fala, rapaz! É, na verdade... Olha! E aí! Fala, ô, Doutor, Doutor! Ah, Doutor! Hahahah! E aí, então vai! Faz um cara aí, né? Eu não sei se você me derrindo, mas eu não sei se você me derrindo. Sim, sim. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.